Com mais de 35 anos de presença no mercado português, o Grupo Agris teve a sua génese no comércio de produtos para a agricultura, com destaque para o serviço inovador prestado pelos técnicos AgriPro, desenhado à medida para profissionais deste ramo. O Grupo Agris tem uma amplitude de atuação que se estende desde o setor do retalho especializado, com a AgriLoja e a sua rede de 27 lojas distribuídas por todo o território nacional, passando pela enologia, com a produção de vinhos de excepcional qualidade e pelo retalho alimentar, com a criação e oferta de um conceito-chave na mão, já com dezenas de estabelecimentos aderentes. Com os olhos postos num futuro sustentável, através das energias alternativas, o Grupo Agris aposta forte também no desenvolvimento dos seus sistemas de informação, que disponibiliza para o mercado através da sua marca Explore. Reconhecido pela sua solidez e credibilidade, o Grupo Agris cria valor económico para todas as entidades com que se relaciona.